Fala aí galera mano, beleza? Tamo começando mais um vídeo de vida real Não esquece de deixar o like galera, porque se vocês não deixarem o like o youtube não vai recomendar o vídeo Então não esquece de deixar o like aí pra fortalecer Também não esquece de se inscrever no canal do pessoal que vai tá ajudando no vídeo aí O Elijão Ribeiro e o RD e também o Dark que vai tá na descrição aí, beleza? Não se esquece também de se inscrever no canal, beleza pessoal? E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá pro vídeo Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on no chain Nossa galera, tô tempinho sem trazer vídeo pra vocês aí Mas é o seguinte, comprei essa casa aqui do amigo do RD lá Me vendeu a casa que era do RD E aí agora eu tô com essa casa aqui mano Ah não sei se eu vou ficar muito tempo nela não, é só O tempo do chefe lá manda logo o preço, o meu salário né Aqui embaixo ele tem uns negocinho ali, vou subir aqui a escada Vocês não sabem ainda quem é meu chefe né Mas um dia eu vou apresentar isso pra vocês Porque eu não posso muito gravar lá no trabalho Mas não tem ninguém aqui em casa, vou esperar meu amigo chegar aqui Que hoje eu vou sair com ele pra... com ele e com o meu primo Nossa, eu ia até um barulho de carro aqui, deixa eu ver se ele tá aqui fora já Deixa eu ver quem é que é ele... Opa! E aí, Elijo mano, beleza? E aí, da onde te aparecer, hein? Caraca, hein? Tô buzinhando aqui no mó tempão Você já tava aqui, já? Já, tu não ouviu não? Caraca, nem ouvi mano Caraca E o sono de princesa, hein? Oxe, tá doido, mania? Caraca Se liga aí, se liga o som aqui que eu botei aqui Aí, na moral, nós vamos pras baladinhas com esse carro aí, né mano? Bora, só falta arranjar um rolê pra nós ainda Caraca, bicho Esse carrão aí, rebaixado ainda, hein, velho Sim, tá da hora, né? Tá doido Bom, mano, tô só esperando... Tu ainda vai lá comigo lá no... no... no passeio lá? Qual passeio? Jet ski lá Passeio... pau na... Pode ser, pode ser Nossa Cara, é hoje? É hoje? É hoje, uai Você trouxe roupa? Pô Trouxe essa roupa aqui, fiado Ah, não tem problema não Mas eu vou molhar a atenção Tô só esperando meu primo aí Que... o Robert tá vindo aí Vamos ver que... Primo? Eu não conheço não Conheço não ainda? Vou te apresentar ele hoje Ó, aí, ó Tu já viu o meu XR9? Vi nada, fi Caraca, tá da hora, hein? Tá top, né? Só que tem um problema, mano O painel dela aqui Tá faltando uma peça, tá ligado? Ih, tá radicórdia de andar com ela Qual foi? Qual peça aí? A peça pra... Pra... pra funcionar Se liga, eu vou subir nela aqui, ó Tu vai ver que não vai aparecer nada Tá vendo? Aham Aí tá faltando uma peça aqui, ó Ih, pô Acho que depois eu tenho um contato lá O cara que... que... Coisou meu celular Ah, beleza Depois a gente vai lá Putz, cadê meu primo, véi? Deixa eu deixar só meu capacete aqui Pera aí Liga pra ele aí, pô Calma aí, pô Tem que ir lá dentro e pegar o celular primeiro Ele não tá des... ele não tá subindo ali, não Deixa eu ir lá dentro Pô, tu quer sair sem celular também, é, pô? Entra aí, pô Entra aí, pô Entra aí Vambora Deixa eu pegar o telefone aqui E aí, tem um... tem uma brejo nessas ladeiras aqui, mano? Mano, pode... pode ver lá Deixa eu pegar o telefone aqui Alô, Rob Opa, alô, mano Ô, mano, cadê você, véi? Eu tô entrando na porta da tua casa Vou desligar Oxi, como assim? Como assim tá entrando na porta da minha casa? Oxi Caraca, mano Ixi, e essa roupa aí? Ah, tu tá lá no treinamento lá, né, mano? Acabei de sair de lá, velho Nossa, mano Caraca Caraca, olha Tô braço tá até machucado aqui, ó Tá mais forte, não tá? Tá, hein Caraca, fedor E aí, mano Ô, Robert, esse aqui é o Elidio, mano Meu, meu parceiro, mano Caraca, mano Ô, mano, eu vou tomar um banho em baixo Que tu tá suado assim, mano? Tá, louco Vai lá trocar, pega uma roupa minha lá Que isso aí Tá fedendo a caatinga aí, mano Ô, ô, vamos descer lá pra piscina lá Ô, pra esperar esse doidão aí Calma aí, vamos descer O que que teu primo faz da vida, mano? Tá louco Ah, ele, ele... Tá fazendo... Passou por causa da polícia, mano Ah, tá Passou por causa da polícia e... E agora ele tá tendo que fazer o treinamento lá no exército lá Parece que mataram os quatro gambás e ficaram esfregando nele, tá ligado? Tá doido, rapaz Vou sentar aqui e esperar ele, né, mano? Caraca Rapaz, será que ele achou... Vamos levantar aqui, bicho Acho que ele não achou a minha roupa, não Vamos lá, vamos lá Caraca, olha ali, olha ali, olha ali, ó Da vidração... Aqui, tá aqui, pô Cadê, 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 cadê? Tá me devendo no Malbec, hein? Vamos logo lá, então Porque... Eu não vou poder andar nela, não Posso deixar na sua garagem? Foi porque a minha saveira furou o pneu lá, mano Sério, velho? Aham Não, tranquilo, tranquilo Ixi, rapaz Pois é, eu vou ter... É, motinha da hora, pô Antiguinha Vai, pode, 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 pode Por ela aí Tu vai na minha garupa aqui Pô, mano Tô batendo na minha moto, sério Nem derrubou direito, pô Ah, rapaz Vamos aí, vamos aí Vai, meu carro aqui Vai da frente, Zé Beleza, tu vai seguindo, hein Deixa eu pôr o capacete aqui Calma aí, deixa eu tirá-lo da garagem Pô, Robert Nelkin Bora, Robert Não esquece de pôr o capacete Eu vou na sua garupa? Vai Vixe Vixe o quê, meu irmão? Vai, tô se ganhando nessa cintura aqui Vixe O que é, meu irmão? Você tá me tirando? Cuidado com o coelho aí, hein Ô, Elixio Tá no rádio aí? Tá no rádio aqui Beleza Ó, é por aqui, mano É um lugarzinho assim Que eu vi na internet Pra gente poder passar esse final de semana lá Agora, não sei se é bom Não sei se é barato Sei que o bagulho lá é doido Ó, o lugar já disse que deve ser caro, hein Tô ligado Ah, mas é massa, pô, é massa Pelo menos a gente vai se divertir, entendeu? Vale a pena Deve ser o quanto, mano? Tu acha que deve ser quanto? Mano, acho que uns 300 conto, velho Porra, vocês vão pagar pra mim, né? Que eu não tô com dinheiro não, doido Não, pô, chamei vocês justamente E qual a outra, pô, pro Elixio passar? Isso aí, boa Vai, entra aí Cara, pô, foi logo tudo aqui Ó, capacete aí, hein, mano Eu coloquei já Vambora Que lugar é esse, doido? Nossa, que lagoona, velho Tá vendo essa lagoa aí? Não, tô não Ah, beleza Então, seu lixo É nessa lagoa aqui, ó Aí tem umas rampinhas ali pra gente poder se divertir, mano Ah, sim Estrada aqui é estreita, hein, mano Você não tá conseguindo passar com o carro aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Então vamos Nossa, é perigoso aqui Não, essas grades aqui estão aqui justamente pra proteger Só pra saber dirigir, mano Cuidado aí Proteger, mas se bater com a cara aí machuca É, mas ninguém é burro de bater com a cara Poxa, já é aqui? Já é aqui, já Ó, só parar Pode parar o carro aqui, ó Ô, Elidio Para o carro aí que eu vou parar a moto Porque senão não tem espaço para o carro passar aqui Ô, Elidio Vou colocar o capacete aí no seu carro, mano Eu vou deixar o meu aqui na minha moto, peraí Aí, na moral, na moral, cadê? Aí, aí Caraca, mano O que? Que da hora isso aqui, dois Opa, opa, e aí? Opa, bom dia, meu parceiro Tudo bom? Bom dia, tudo bem com você? Você que é o Rafael? Sim, eu sou o dono daqui Ah, então Eu vim Lembra que eu mandei a mensagem pra você lá pelo site? Lá, eu vim aqui alugar o Jetskis Ah, você é o Zeca Entendi Tá aqui, ó Os Jetskis estão aqui O que que tá aí? O Jetskis Pô, o cara tá rindo também, velho É porque ele falou Jetskis, ô Ele falou Jetskis Beleza, beleza Quanto? Zeca, Zeca, Zeca Não posso pegar esse Jetskis amarelo aqui? Pode, mano Deixa eu falar, deixa eu falar Quanto que fica aí, meu parceiro? Quanto que fica aí? O preço dele é 300 reais Eita, pô Desconta aí Que são três, né? Desconta aí, mano São três pessoas Desconto Deixa eu ver aqui Ah, tá bom Pode ser 250, então Melhorou bastante É, tá bom Vai, fica 750, então, né? Quanto? Quantos minutos? 30 minutos, né? Sim Ô, Zeca, pera aí Que eu vou fazer um negócio Que é rapidão, mano Calma aí Tá, vamos Beleza Então vamos lá pagar Já, já tem que pagar adiantado, né? Ah, mas deixa eu falar uma coisa É, se vocês danificarem eles O preço de O preço é 200 Dois mil e quinhent reais Caraca Caraca Tu viu isso? Tem que gastar uma coisa aí? Alguma folha aí? Algum contrato? Não Ah, então Tá bom, então Beleza Então vamos Vamos ver aqui Como é que é o jet skis aqui, ô Ô, Elidio Caraca, mano Ah, olha isso aqui O cara falou que tem que pagar o negócio Mas não tem contrato Não, quero ver os caras falarem Que eu estraguei isso Toma cuidado nessas águas dos mares Opa Por quê? Isso aqui não é mano Não se preocupa, não Esse cara aí é Esse cara aí é meio louco Ah, tá bom, então Aí, Elidio Eu vou querer esse roxão aqui, velho Caraca, ó Deixa eu pegar qual? Branquinho aqui, ó Branquinho? Aí, mano Coloquei, coloquei Coloquei minha camisa lá no seu carro, beleza? Eu vou pegar o amarelo Que branquinho que tu quer pegar, mano? Isso aqui é do salva-vidas Ah, entendi a lado, doidão Ah, é do salva-vidas, verdade Ele já pôde, né? Ah, é O amarelo não tá alugado já, amigo O azul? Esse azul aí tá legal O amarelo já tá alugado já, amigo Não tô vendo ninguém pegando ele aqui Vou pegar esse aqui, ó Ah, entendi Ih, já tá liberado já, Zeca? Já tá liberado, pô Ah, então bora, bora aí, pô Cuidado com os monstros Zuuu Vambora Caraca, ô Zeca Tu vai ter coragem de pular uma rampinha dessa, mano? Ok, ó Já pulei já, mano Nossa Caraca, mano Eixe Caraca, mano Putz, pulou do bagulho por quê, mano? Levanta aí Ai, tá Não sei do minha perna aqui Empurra ele aqui, doido Ah, mano Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vai, empurrei Caraca, mano Caraca, mano Tá bem aí, mano? Tô bem, tô bem Vambora, vambora Toma cuidado, Zeca Ah, mano Vamos, vamos, vamos Esse cara Mal fresco Valeu, valeu ali Bora, bora Aí, ó Toma cuidado com essa rampa, hein, mano Quase deu errado aqui Eu vou pular outra Agora é minha vez, hein Zuuu Vou pular também Cadê, cadê? Quero só ver Errei ela, errei ela Pula essa aqui, ó Pula essa aqui, ó Pula essa aqui Zuuu Nossa, moleque é brabo mesmo Aqui, tem mais Aqui, tem mais Aqui, ó Pula essa daí, pula essa daí Ah, mano Eu vou pular essa aqui, hein Vou pular essa aqui, hein Nossa, nossa Errei ela, mano Aí, a gente tem que apostar uma corrida, hein Vamos chegar ali no final Bora aqui, então Vamos apostar uma corrida aqui Cadê o Eligio? Ixi, ele ficou pra trás, olha lá Tô aqui, tô aqui Ó, já vamos virar aqui, já Dá pra não perder esse SQ, hein, mano Eita, doidão Ó, vamos ficar um do lado oito aqui, hein Quem chegar primeiro lá, ganha, beleza? Aí depois a gente faz ida e volta Ida e volta, beleza? Beleza, então No três a gente sai? No três, hein Vou contar, então Um, três, vambora Ih, cara ladrão, mano Na moral Aí, eu vou ganhar desse Robert, hein, mano Ah, não, tô ligando a minha cara aqui Sai, porra Ah, fica aí Vai comer água Aí, vou passar dele, hein Vai comer água Ai, ai, ai Nossa, mano O Eligio caiu quase em cima de mim aqui, mano Caraca, velho Aê, cheguei Aqui você Eita Mano Caraca, mano Ele bateu aqui, ele bateu aqui, ele bateu aqui, ó Ele bateu aqui, ele bateu aqui, ó Caraca Salva-vidas ali, ó Salva-vidas ali Vou chamar o salva-vidas Ô, salva-vidas Caraca, mano O cara caiu aqui O cara caiu aqui Caraca, mano Caraca, velho Caraca, mano Ele vai se afogar Hoje é... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Nossa, mano Meu primo, velho Nossa, deixa eu subir aqui Caraca, mano Caraca, cadê o... Cadê esse... Cadê esse cara, velho Cadê ele? Salva-vidas aqui, aqui Salva-vidas, é aqui, ó Aqui, ó É aqui, salva-vidas Meu Deus Cadê esse salva-vidas, velho Caraca Aí, ele Nossa Aí, ele tá levando ele lá pra... Que isso, mano Você tá pegando ele pelo pé, mano Sim Vem, vem Aí, ele tá levando ele pra lá, ó Caraca, mano Vamos pegar o jack-ski aqui, ó Vamos pegar o jack-skis Nossa, os jack-skis já tão lá na água, já, velho Nossa senhora, mano Sabe aqui, menino Sabe Ai, ai, ai Senta aí na cadeira, menino Senta aí Calma aí, calma aí Vamos... Caraca, mano Encosta aqui, Zé Acosta aqui, mano Encostando, mano A gente tá ouvindo até a ambulância, mano Tá tudo bem, tá tudo bem Caraca Ô, Robert Tá bem aí, mano? Tá tudo bem, menino Caraca O que foi aí, mano? O que foi, menino? Ele não tá conseguindo falar Ai, chegou o salvo Chegou o salvo Aí, salvo Aconteceu alguma coisa aqui com o meu primo Aqui, ó Ele não tá conseguindo falar, ó Ele não tá conseguindo falar Aí, ele desmaiou Ele desmaiou, ele desmaiou, ele desmaiou Caraca Deixa eu fazer respiração aqui, boca a boca Mas sim, mano Boca a boca Não quero ver isso aí, não, Zé Vou virar com você Caraca, mano Ô, Robert Você tá bem, Robert? Não, não Precisa... Eita Não precisa não Não precisa não Não precisa não Aí, vai... Eita Fica nada Caraca, mano Pega ele aí, pega ele aí, mano Nossa Pega, pega, pega Pegou? Pegaram? Cadê ele? Cadê ele? Aí, ele Aqui, ó Caraca, Robert Robert, você tá bem, mano? Ô, o paramédico se colhou Eu me dou com dinheiro Robert, você tá bem, mano? Calma, calma, calma Ô, é melhor eu levar ele pra ambulância Ô, paramédico Leva ele pra ambulância lá Vamos lá, vamos lá Agora ele vai respirar Agora ele vai respirar Vamos aí, vamos Ei Ele derrubou o cara Cadê o Robert? Cadê o Robert? Cadê o Robert? Tá aqui, peguei, peguei Pega ele, pega ele, pega ele Vamos lá na ambulância, Robert Levanta Levanta Ó, Robert Levanta, levanta, Robert Levanta Vamos lá na ambulância lá Me ajuda, Pri Vamos lá na ambulância Vamos lá na ambulância Vem cá, vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vamos lá pra ambulância lá Ô, vamos lá, vamos lá Ô, Robert Ô, Elidio Ajuda ele aí, Elidio Tô já, tô já Caraca, mano Vem, vem, vem Vem, vem Nossa, minha moto tá caída aqui, velho A sua moto tá caída aqui Calma aí, deixa eu subir ela Deixa eu levantar ela aqui Pera aí, deixa eu tirar ela aqui do caminho Vem, sobe, sobe, sobe Devagar Ele não tá respirando, velho Calma aí, calma aí, ô, 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 ô Samuel Eu vou colocar ele aí dentro Pera aí, senhor Ô, senhor do Samu, deixa eu ir voltando aí Vou levar ele pro nosso coelho Não, não vai atrás aí, mano Não, vai atrás aí Ô, senhor do Samu Se duro ele um pouco aí, Zé Se duro ele um pouco aí Vai, né Tô segurando ele, pô Tô segurando Vem, Robert, vem Cuidado, calma Vem, vem, Robert Calma Entrei, Robert Entrei, Robert Entrei, Robert Entrei com ele aí, senhor do Samu Fecha a porta aí, ô, Samu Entrei Vou fechar, vou fechar Pode sair Vocês vão vir acompanhar ela Vocês vão vir acompanhar ela Não, vamos, vamos, vamos Vai, caraca, mano Ele vai ficar bem Nossa, eu já for embora Ô, Elidio, mano Vamos ter que ir lá pro hospital, velho Que medo, velho Nossa, mano Na moral Mano, o cara é um ranhão do meu carro aí, tu viu? Pois é, mano O cara é doidão, velho Você é louco Vamos lá pro hospital Vamos lá pro hospital, velho Nossa, mano O Robert tinha mesmo que sofresse acidente Ô, mas tu perguntou pra cor O hospital eles foram? É sempre no principal que o Samu atua Aqui a ambulância, mano Nossa, velho, velho Mano, mano Eles voltaram a acelerar aí, velho Acelera Acelera Caraca, mano Nossa, velho Nossa, nossa, nossa Nossa, que droga Não, vai ficar tudo bem Mano, meu tio vai me matar, velho Meu tio vai me matar, velho Você não tá entendendo, não, velho Pai dele é bravo, mano Pai dele é bravo, velho Eu acho que já o homem já Que droga, mano Que droga Vou ter que assumir essa responsa agora do moleque Sofrer um acidente no jet ski, velho O cara ainda tava fazendo lá o treinamento dele do exército, mano Como é que o cara vai... Nossa, mano Não, o exército ele... Tomara que não tenha sido nada, velho Tomara que não tenha sido nada Tá bem Vamos logo lá pro hospital, então Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Manos, não esquece de ativar o sininho das notificações E passar no canal de todo mundo que participou, beleza? O Eligion, o Dark, o Ribeiro e o RD, beleza, pessoal? Então não esquece de passar no canal deles Que vai tá aí na descrição Não esquece de fortalecer E, pessoal Se vocês ainda não viram o primeiro episódio de Vida Real Vai tá recomendado aí pra vocês assistirem, beleza? Pra vocês acompanharem... Irem acompanhando a história aí, beleza? Não se esqueçam que estamos na segunda temporada de Vida Real, beleza? Se você não assistiu a primeira temporada Passa aí nas playlists e assiste lá, beleza? Um forte abraço Valeu Falou Fui Noi